É isso aí, minha gente. Nós estamos aqui no bairro da Floresta. Nós estamos aqui na Rua Pau Brasil e viemos aqui mostrar para vocês a situação que se encontra a Pau Brasil. Essa aqui é a Rua Pau Brasil, uma das principais ruas do bairro da Floresta, que há mais de seis anos vem sofrendo com descaso do poder público. Só para você ter uma ideia, olha a casa do morador aqui, como é que está. Quase caindo, quase caindo daqui mais um dia, se não houver cuidado, se não houver interesse da Prefeitura, do Executivo em ajudar. Com certeza essa casa vai desabar e é prejuízo para o morador, né? Prejuízo físico e vamos torcer para que não seja um prejuízo de saúde também. E a situação é essa, descaso total, como você viu aí. Esse aqui é o chamado Buracão da Pau Brasil. A Pau Brasil, ela vem aqui da Rua, da Travessa Caranã e vai até a Travessa Princesa Isabel, aqui no bairro da Floresta. Como eu falei para vocês, ela é bastante extensa. E os moradores, a comunidade faz um apelo aí a todas as autoridades para que venha para cá, venha prestar um atendimento aqui aos moradores. É uma questão de humanidade, é uma questão de saúde, é uma questão de ajudar o próximo. Vários prefeitos já passaram por aqui. Quando é época de eleição, todos os candidatos a prefeito passam por essa rua, entra nesse buraco aqui, faz o seu merchan, faz o seu comercial, ilude os moradores dizendo que se eleito for, vão ajeitar a rua, vão normalizar o tráfico de carro, o trânsito, enfim. Mas até agora, nada foi feito. Ainda há poucos meses foi inaugurado esse campo aqui, o Campo de São Paulo. O prefeito veio, colocou luz, iluminou tudo e fez a inauguração e prometeu, em alto e bom som, em seu discurso, que essa rua aqui seria ajeitada. Mas até agora, nada foi feito. E é o seguinte, os moradores pedem ajuda, pedem o apoio. A Associação de Moradores, as entidades do bairro pedem ajuda, pede que o prefeito, o secretário de Infraestrutura, Daniel Simões, que dê uma olhada para cá. Vamos nos sensibilizar com a situação que se encontra o bairro da floresta. É, realmente aqui o problema é seríssimo, né? A rua, a vez de continuar a rua, que terminaram aqui, esse perímetro aqui era para ter que continuar a rua e o momento está aí. O canal está invadindo a rua, derrubando tudo. O poste próximo ali já está quase caindo, tanto a força d'água quase que der lá, né? E mais abaixo, mais para baixo aí, está pior ainda. Quanto mais chove, piora mais ainda. O barranco está caindo todo dia. A casa está ainda quase dentro da casa, o barranco já caindo, entendeu? E essa situação já vai há anos aqui, anos. Mais de 15 anos e até agora não resolveram, não tem prefeito, sai prefeito, não tem prefeito, nada de resolver isso aqui. Então nós queremos uma atitude, uma situação, uma resposta para essa situação aí. Bem, eu moro aqui desde os 9 anos, então já faz 27 anos que eu conheço esse problema aqui. É uma rua que sempre houve esse problema aqui. E na época foi feita essa obra aqui dessa galeria, na gestão do então prefeito, na época Lira Maia, né? E essa obra, o problema é que ela não foi concluída. Ela cessou aqui nesse local, né? E nunca foi dado continuidade no projeto. E toda vez que chove a gente fica receoso, né? Da água aí, invadir, cair o muro, né? Cair a parede da casa. Haja vista a proximidade do buraco aí, com relação ao muro da residência. Infelizmente a via hoje é interditada, ninguém pode ir nem vir, porque não tem como não ter acesso. Da rua Pau Brasil, eu estou aqui na rua Pau Brasil com a Eurico Dutra, entendeu? Com a Travessa Eurico Dutra. Aqui, ó, é o encontro da rua Pau Brasil com a rua Eurico Dutra. Mas você está vendo aí a situação. Aqui antes havia uma ponte, entendeu? E essa ponte foi totalmente destruída. A força da água, a força da natureza destruiu a ponte. E até agora ninguém se manifestou para fazer o reparo nessa ponte. Alô, prefeito de Santarém, senhor Nela Guiá, secretário de infraestrutura. Eu moro aqui no bairro da floresta, sou morador do bairro da floresta e estou junto com a comunidade solicitando melhorias não só para a rua Pau Brasil, mas para todas as ruas do nosso bairro.